E vamos falar agora de Sérgio Moro, alvo de ações movidas pelo PL do Paraná e pela coligação de esquerda liderada pelo PT, é bolsonarismo e lulismo juntos. É isso mesmo, como sempre foi em relação à Lava Jato, depois, evidentemente, que a sujeira de ambos os lados veio à tona. O senador Sérgio Moro, da União Brasil, prestou depoimento à Justiça Eleitoral nessa quinta-feira. O ex-juiz da Lava Jato é acusado de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação em 2022. A Oitiba ocorreu no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TREPR, em Curitiba. Procurado por o antagonista, Moro negou ter cometido irregularidade, abre aspas aí, para as declarações que ele deu ao nosso portal. Inventaram um monte de mentiras nas ações, caixa 2 e desvios. Tem zero prova disso ao final das ações, até porque não houve irregularidade. O que foi provado nos autos são gastos regulares dos partidos, com atividades partidárias e não referidas exclusivamente a mim. As ações são um grande castelo de cartas. Fecha aspas. O senador também criticou a postura do Podemos, partido ao qual era filiado antes de migrar para a União Brasil. Lembrando que o Moro chegou a ser pré-candidato à presidência pelo Podemos, aí acabou desistindo, saiu do partido, houve ruído, houve treta. Ele foi para a União Brasil, onde se candidatou, pela qual, legenda pela qual ele se candidatou ao Senado e foi eleito senador. Então, abre aspas para ele. O Podemos teve a cara de pau de colocar o gasto de um contrato de investigação corporativa interna para apurar suspeitas de corrupção no partido, como gasto de pré-campanha minha. Fecha aspas. O Moro se referiu ao contrato entre o Podemos e o Escritório Saúde Advogados, que foi encaminhado à Justiça Eleitoral pelo Podemos quando o partido prestou informações. Abre aspas. Novamente. Na verdade, é um contrato para investigar desvios e corrupção no Podemos. As ações estão cheias dessas furadas para tentar parecer que teríamos gastado excessivamente. E ele ainda complementou. inflaram a conta, pois eles têm interesse em uma vendeta, que é vingança, ou abrir vaga ao Álvaro Dias. Fecha aspas. Quer dizer, Podemos acaba tentando engrossar o caldo contra o Sérgio Moro numa ação que une bolsonaristas e lulistas. Quer dizer, o partido ao qual Jair Bolsonaro é afiliado, que é o partido de um mensaleiro condenado pelo escândalo que envolvia os petistas, o Valdemar da Costa Neto, que, portanto, tem o menor carinho, a menor simpatia pela turma da Lava Jato, o PL e o PT. Todo mundo junto para tentar caçar o mandato do Sérgio Moro, cada um pelos seus motivos. E se o mandato do Sérgio Moro for caçado, haverá uma eleição suplementar, e aí o Álvaro Dias poderá concorrer, assim como a Glaze Hoffman, assim como o Paulo Eduardo Martins, assim como até a Michele Bolsonaro. Quem acompanhou o Papo Antagonista viu que a gente trouxe até pesquisa do Instituto Paraná, mostrando que a Michele Bolsonaro teria grande chance de ser eleita. A gente até perguntou aqui, ironicamente, o que o PT prefere, que o Moro continue senador ou que a Michele Bolsonaro entre no lugar. A família Bolsonaro tem dito que a Michele não vai concorrer, etc., mas na hora H nunca se sabe, porque muitas vezes se diz que não vai ser candidata ou candidato para não virar vidraça antes da hora. Então há muitos interesses em jogo, e o Sérgio Moro disse que o contrato, esse que ele citou, foi feito diante de notícias de desvios dentro do Podemos, e na verdade ele encaminhou para a nossa equipe o contrato, que de fato mostra que o Podemos fechou ali com o escritório, vocês estão vendo a imagem aí da página 1, vocês vejam que as PJs envolvidas são justamente, as partes envolvidas, são a do escritório e do partido. E aí você tem o objeto do contrato, que é a realização de serviços jurídicos. Quando a gente vai depois ali para o anexo 1, que a gente citou na nota no site, você tem o trabalho preliminar sendo descrito como uma investigação feita a partir de uma denúncia de desvios, portanto uma investigação corporativa, interna, independente, eles usam todas essas expressões. Quer dizer, o que ele está falando está condizente com o documento que está lá assinado, o documento oficial. E o Sérgio Moro também encaminhou uma carta, que é a carta que ele, Álvaro Dias, e mais dois senadores, Oriovisto Guimarães e o Flávio Arns, escreveram para a presidente nacional do Podemos, naquela época, a gente está falando aí de fevereiro de 2022, está aí a carta na tela, para justamente pedir que a apuração fosse feita. Então vocês estão vendo aí, no site ela está transcrita na íntegra, pedimos que o assunto seja tratado, com extrema cautela e confidencialidade, a fim de preservar as apurações, blá, 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 blá. Quer dizer, ele está apontando, o senador Sérgio Moro, que há várias mentiras e furadas nessas ações, e que essa aí é uma que ilustra bastante isso, e que há outros exemplos. Wilson, muita gente contando com a cassação do Sérgio Moro, porque ele é um desafeto do sistema, e o Deltan Dallagnol foi cortado, teve mandato cassado, sem que houvesse uma baliza legal para que aquilo acontecesse, então é perfeitamente possível que haja todo um contorcionismo também. A gente vai acompanhar, evidentemente, trazer todos os elementos. Agora, quando a gente vê que tem ministro, que foi apontado que não declarou a justiça eleitoral mansão de R$ 1,6 milhão e continua lá ministro, e aqui se está falando de gastos excessivos em campanha, misturando aquilo que o próprio partido contratou, a gente vê que há um duplo padrão. Então, Felipe, e aí nesse caso específico, tem outro detalhe que me chama muito a atenção, e aí eu não entro nem na questão do contrato, não vou nem, não tenho procuração para fazer a defesa do Moro, mas tem uma questão que eu acho muito delicada nesse caso aqui, que é a seguinte, pela narrativa da denúncia, vamos entender, pela narrativa da denúncia, o Sérgio Moro gastou R$ 18 milhões numa pré-campanha pelo Podemos, lançou o seu nome a ser candidato à presidência da República, e aí essa pré-campanha teria influenciado a sua campanha ao Senado alguns meses depois. Essa é a narrativa da denúncia, resumidamente é basicamente isso. Só que tem um detalhe que a gente esquece. Você tinha uma projeção nacional do Moro, você tinha um momento em que o Moro estava vislumbrando a presidência da República. Depois, ele deixa o Podemos e vai para um outro partido, ele vai para a União Brasil no dia 31 de março. Então, não há como você ter uma relação direta para você pensar que houve um abuso de poder econômico do Sérgio Moro, você deveria pensar numa parte da lógica de que os dirigentes de Podemos e de União Brasil estavam juntos, macumunados, para lançar a candidatura do Moro ao Senado pelo Paraná. Você deveria partir da premissa de que os dirigentes da União Brasil pensaram olha que legal, vamos aqui se juntar com a Renata Abreu, presidente do Podemos. O Podemos gasta o dinheiro, mas é a União Brasil que vai ser beneficiado com a candidatura e com uma possível vitória no futuro. Quer dizer, não faz o menor sentido. 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 Não faz o menor sentido.